Aleluia significa adorem ao Senhor. Esta é uma das expressões mais conhecidas no mundo inteiro e muito utilizada pelos cristãos, principalmente nos cultos. Aleluia é uma transliteração de um termo grego, porém esse termo grego também é uma transliteração de um termo hebraico muito utilizado na liturgia hebraica. Esse termo hebraico significa louvem a Yah. Perceba que a sua composição é formada por duas palavras, Alelu, que significa louvem, e Yah, que é uma variação do nome próprio de Deus utilizado no Antigo Testamento. Yah significa Senhor e é uma abreviação de Yahvé, transliterado no português como Jeová. Sendo assim, o significado da palavra Aleluia enfatiza o poder, a benignidade e sabedoria de Deus relacionada às suas obras. Por isso, ela pode ser traduzida como adorem a Deus, louvem ao Senhor ou louvado seja o Senhor. Amém.